Fala, minha gente, bora para mais uma aula, aliás, uma continuidade da aula, né? Então, vamos lá continuar falando sobre heredogramas, tá? Antes de tudo, eu preciso que vocês entendam aqui os símbolos preenchidos, né? Isso eu sei, que você já sabe que vocês são fera, tá? Que os símbolos preenchidos são os afetados, tá? E os símbolos vazios são os indivíduos normais, tá? Então, vamos lá para a gente dar segmento a essa parada aí. Quando eu falo de distúrbio autossômico recessivo, eu preciso que vocês entendam que esse distúrbio, essa doença, tá? Ela tende a aparecer na prole de indivíduos não afetados, ou seja, de indivíduos normais, certo? Mas para que a prole seja afetada, os geritores tendem a ser heterosegotos, tá? Ou seja, A, A, B, 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 tá? E as doenças que são consideradas distúrbio autossômico recessivo são a PKU, tá? Ou a fenilcetonúria, a fibrose císca e o albinismo. Eu preciso que vocês fiquem ligados nessas doenças que são, tá? Distúrbio autossômico recessivo, porque se ela cair na prova falando das doenças, você já sabe que distúrbio ela é considerada, tá? Quando eu falo distúrbio autossômico dominante, eu preciso que você entenda que esse distúrbio, ele tende a aparecer em todas as gerações, tá? A maioria dos portadores são heterosegotos, certo? E geralmente a proporção é de um para um, ou seja, para cada indivíduo afetado, eu tenho um indivíduo normal, certo? E por que a maioria são heterosegotos? Porque se a maioria fosse homosegoto, toda descendência seria portadora e não haveria nenhuma probabilidade de nascer um indivíduo normal, certo? E as doenças consideradas dentro de uma prole que apresente distúrbio autossômico dominante é o unanismo, a polidatilia e entre outros, tá? Então fica ligado nesse termo aí, nessa dica aqui no GAPS, tá? O polimorfismo. O polimorfismo é a existência de dois ou mais fenótipos, tá? Para um determinado alelo, ou seja, para uma determinada característica, ou seja, para uma característica, por exemplo, a cor dos olhos, azul e castanho, certo? Eu tenho dois alelos que vai codificar essas duas características diferentes, tá? Só que um aí vai ser dominante sobre o outro, certo? Então quando eu falo de polimorfismo, eu falo de uma característica, cor dos olhos ou as covinhas na bochecha. Tem gente que tem, tem gente que não tem, tá? Ou seja, quando eu falo dessa característica, eu tenho a existência de dois tipos de fenótipos dentro de uma população. Eu tenho os indivíduos que expressam o fenótipo de cor dos olhos azuis e tenho os indivíduos que não expressam a cor dos olhos azuis, por exemplo, os olhos castanhos, tá? Que são lindos, por sinais. Os distúrbios recessivos ligados ao X, tá? Ou herança ligada ao sexo, tá? Apenas os homens, eles expressam o fenótipo afetado, tá? Nenhum dos filhos de um homem afetado porta ou transmite a doença. Aí você fala, mas por que o Hélito? Porque o homem, tá? No momento da formação de um zigoto ou da fecundação, tá? Assim falando. Ele só vai receber, tá? O Y do pai e o X da mãe, tá? O homem não recebe o X do pai, só recebe o Y. Então, se eu tô falando de distúrbio ligado ao X, quer dizer que só as mulheres vão receber, tá? E vão ser portadoras, certo? A primeira geração de um homem afetado, as mulheres não são afetadas, tá? A não ser que a outra mulher seja já portadora, certo? Por quê? Porque lembra que a mulher é duplo X, então se ela é duplo X, ela apresenta um alelo dominante e um alelo recessivo, tá? Já o homem, ele é XY, então se o X desse homem afetado carrega o alelo recessivo, ele vai ser afetado. Porque não há nenhum outro alelo em sua carga genética, em seu genótipo, que possa suprimir ou que possa inibir a expressão desse alelo recessivo, tá? Quais são os tipos de distúrbios que podem ser apresentados de forma recessiva ligada ao sexo, Elton? É o daltonismo, a hemofilia, a síndrome muscular de Dushrein, entre outros, tá? Então fica ligado nesse distúrbio, pelo amor de Deus, tá? Bora lá, distúrbio dominante ligado ao X, dominante ligado ao X. Os distúrbios dominante ligado ao X, os homens afetados transmitem a pena para as filhas. Por que transmite a pena para as filhas, o Elton? Porque é ligado ao X e as filhas recebem o X e não os homens, tá? As filhas dos homens afetados são heterozigotos. E eu preciso que você entenda uma coisa aqui logo de cara, pega logo essa dica, tá? Que o distúrbio dominante ligado ao X, a tendência é que ele venha a aparecer em todas as gerações, tá? E o distúrbio dominante ligado ao Y, que apenas os homens herdam esse tipo de doença. Só que é uma forma rara, tá? É quase meio que impossível vir cobrar algo assim na tua prova, tá? Mas se cair na tua prova, tu já fica ligado aqui que o distúrbio dominante ligado ao Y, Apenas os homens herdam a doença, tá? Aliás, gente, desculpa, ouvi um erro aqui. Que não é nem distúrbio dominante ligado ao X, é distúrbio ligado ao Y, tá? É distúrbio ligado ao Y, exclui esse dominante, pelo amor de Deus. É distúrbio ligado ao Y, tá? Bora lá. Então, vamos lá perceber, vamos aplicar primeiro logo esse contextozinho aqui, tá? A gente precisa definir se o distúrbio é dominante ou recessivo e definir o genótipo de todos os indivíduos. Então, bora lá. Vamos supor que a característica fosse dominante, certo? Se fosse dominante, lembra que a gente já conversou antes que num heredograma, que é utilizado para mapear distúrbios e prever a proporção, tá? Ou o aparecimento ou a expressão de um distúrbio dentro de uma população da espécie humana, certo? E que os indivíduos que apresentem uma característica autossômica ou ligada ao X, tá? Que fosse dominante, a tendência é que sejam heterozigotos, tá? A maioria. Só que essa maioria não pode excluir a minoria que possa ser homozigota, tá? Então, já que a gente não sabe se esses indivíduos, tá? Se essa característica fosse dominante, é só uma suposição, tá? Se essa característica fosse dominante, a gente não sabe se eles são heterozigotos ou se são homozigotos, tá? Dominantes. Só que eu preciso que vocês analisem os indivíduos da geração 1, os indivíduos 1 e 2, tá? E os indivíduos da geração 2, que são o 3 e o 4. Vê só que esses indivíduos são normais, pô. Eles são normais. Então, se eles são normais, se a doença aqui em questão fosse dominante, tá? Então, isso implica dizer que os pais também seriam afetados. Então, já que não são afetados e são normais, não quer dizer que eles seriam recessivos, tá? Então, isso seria impossível. Por quê? Se eles são recessivos e são expressos em doses duplas, lembra que recessivo é todo alelo expresso de forma dupla, tá? Eles são homozigotos. Não existe heterozigoto recessivo e nem tampouco o heterozigoto dominante, tá? É homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. E o heterozigoto expressa os dois alelos. Só que um é ativo e o outro é inativo, tá? E a gente tem como o alelo ativo o dominante, que suprime o recessivo, tá certo? Então, bota isso na mente. Se eu tenho um indivíduo 1 e 2 da geração 1, se são homozigotos recessivos, então é impossível nascer na prole da geração 2, um indivíduo, seja ele qual for, tá? Que seja dominante. Então, a gente já exclui essa possibilidade. Então, a possibilidade correta aqui seria que eles fossem recessivos. Então, a característica expressa dentro desse heredograma, ela é recessiva. Então, a letra A significa o quê? O hetero significa que a doença em questão aqui, o distúrbio em questão, ele é recessivo. Agora, bora definir o genótipo. Se é pra ser recessivo, tá? Lembra que uma das regrinhas é que a característica autossômica, por exemplo, autossômica recessiva, ela aparece onde? Aparece na prole de indivíduos normais. Então, se os indivíduos aqui são normais, os indivíduos 1 e 2 são normais e expressa uma característica recessiva, significa dizer que esses indivíduos, eles precisam ser o quê? Heterosigotos, gente. Heterosigotos. Porque no cruzamento de heterosigotos, tá? A gente vai ter um percentual ou uma probabilidade de nascer um indivíduo afetado. E por um evento casual dentro dessa população, um dos filhos nasceu afetado, tá? Agora, vamos analisar o genótipo do indivíduo 1 da geração 2, tá? A gente não sabe se ele é homozigoto dominante ou se ele é heterozigoto, né? Então, a gente vai expressar ele dessa forma, tá? A underline, né? Como a gente chama. Então, a gente não sabe se ele é homozigoto dominante ou se ele é heterozigoto, tá? Agora, eu preciso que vocês vejam o indivíduo 1 da geração 3. Porque é através dele que a gente vai estimar o genótipo dos progenitores, tá? Vejam só. Se ele é recessivo, então isso implica dizer que se um desses indivíduos aí, 13 e 4 da geração 2, fosse homozigoto dominante, todos os indivíduos nasceriam de forma heterozigota, tá? Certo? E seriam também, e seriam normais, tá? Alguns aqui nasceriam de forma homozigoto dominante também, tá? Então, isso implica dizer que para nascer um indivíduo afetado, os pais têm que ser normais, né? Isso, tipo, a gente já está vendo aqui que os pais aqui são normais e são também heterozigotos. Então, a gente já expressa a carga genotípica deles, são heterozigotos. Já a indivídua, o indivíduo do sexo feminino, da geração 3, a gente não sabe se ela é homozigota ou se ela é heterozigota. Então, a gente vai expressar com a underline. Não é isso? Ok? Então, a gente já respondeu as duas alternativas, tá? Bora lá. Analise o eredograma no qual os indivíduos afetados por uma característica genética estão indicados pelos símbolos escuros. Ótimo. Considerando que tal característica é condicionada por apenas um par de alelos autossômico, é correto afirmar que os indivíduos 2, 3 e 8 apresentam genótipo dominante. 2, 3 e 8 apresentam genótipo dominante. Veram só? Se apresenta genótipo dominante, então quer dizer que eles são homozigotos, né? Então, se são homozigotos, por que na prole desses indivíduos está nascendo gente afetada? Então, a gente já exclui essa possibilidade. Tchau, letra A. Letra B. Analise aí os indivíduos 1, 4, 7, 12 e 13 apresentam genótipo recessivo. Oxê! Analise aí os indivíduos 12 e 13, que a descendência deles apresenta um indivíduo normal. Lembra que a gente falou que a descendência, de forma dominante, do distúrbio autossômico, ela tende a maioria a ser heterosegota? Então, se os indivíduos 12 e 13 fossem recessivos, obrigatoriamente bota isso na mente. Se eu tenho uma prole afetada recessiva, o seu filho tende a nascer recessivo também, porque não tem variação alélica dentro dessa prole não, gente. Então, se os pais são azinho, azinho, os filhos também tendem a ser azinho, azinho. Só que se a prole é azinho, azão, azão, azinho, a prole dessa descendência tende a ser variável, que pode nascer azão, azão, azinho, azinho e azão, azinho. Ou seja, pode nascer normal e pode também nascer de forma afetada. Então, isso implica dizer que a característica em questão aqui é autossômica dominante. Então, exclui a letra B. Letra C. Nenhum dos indivíduos do heredograma apresenta genótipo recessivo. Nenhum? Como assim, poxa? Se não fosse nenhum, apresenta. A gente teria todos afetados. Então, a gente exclui essa letra C. Ela foi bastante capriciosa. E a letra D. Nenhum dos indivíduos do heredograma apresenta genótipo homozygota dominante. De fato, se apresentasse característica homozygota dominante, toda a descendência aqui, toda a prole, toda a ascendência seria afetada. Ou seja, então a gente já tem aqui como a letra D a característica correta. Tá certo? Então, bora lá. O heredograma adiante apresenta a herança de um fenótipo anormal na espécie humana. Analise-o e assinale a alternativa correta. Os indivíduos 3 e 4 são homozygotos, pois dão origem a indivíduos normais. 3 e 4 são homozygotos, pois dão origem a indivíduos anormais. Vejam só, gente. A mulher 3 é afetada, tá? E o homem 4 é normal, certo? Então, se eles fossem homozygotos, tá? Se fossem homozygotos, ou eles seriam normais ou eles seriam afetados, tá? E a gente vê coisa aqui que não é. Ou seja, essa questão está bastante desnoteada, certo? Ela está muito para o lado do Bagdá, tá? Então, essa alternativa não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Outra coisa que vocês vejam. A letra B. O fenótipo anormal é recessivo, pois os indivíduos 3 e 4 tiveram crianças anormais. Vejam só, se aqui ele é recessivo e tiveram crianças anormais, se a característica 3 é recessiva, obrigatoriamente o 4, tá? O indivíduo 1, 4, ele precisa ser heterozigoto, certo? Se ele é heterozigoto, tá? Metade da prole vai ser afetada e metade da prole não vai ser afetada. Então, se dois filhos nascem, tá? Então, um desses filhos ele tende a ser afetado, certo? Então, essa seria a alternativa correta, ok? Então, bora prosseguir para a gente não perder tempo. Vejam só, o eretograma a seguir, ele representa uma família na qual há casos de fibrose císca. Gente, vocês lembram o que é a fibrose císca? É uma doença o quê, gente? Uma anomalia genética autossômica recessiva. Que sorte que essa questão deu, né? Então, bora lá. A mulher, 4, espera uma criança. O ultrassom revelou ser uma menina. Qual a probabilidade dela ter fibrose cística? Então, bora lá. O indivíduo que seja homozigoto ou heterozigoto, tá? Ele tende a ser normal porque o alelo que causa a doença, ela é recessiva, tá? E aqui, gente, desculpa que aqui tá heterozigoto afetado. Aqui deveria ser homozigoto recessivo. Desculpa o erro aí de digitação, tá certo? Mas bora lá. Esquece isso aí. Todo mundo erra e é normal. Aprendemos com o erro, né? Da próxima vez eu já não faço isso. Bora lá. Vamos supor que aqui eu tenho A e Azinho, tá? Que sejam as características, tá? Dessa pessoa afetada, tá? Que é a mulher da geração 3 e 4, certo? Ela é normal, certo? E o homem, ele é afetado, certo? Então, se pra ela é normal, certo? Se ela é normal, a gente percebe que ela tende a ser o que, gente? É heterozigota. Porque o pai dela e a mãe dela na geração 2, tá? O pai é normal e a mãe é afetada. Então, ela tende a ser heterozigota, tá certo? Ou ela é heterozigota ou ela é dominante, tá certo? Ok? Porque, veja só. A irmã dela, da geração 3, certo? A mulher 2, ela é afetada. Então, isso implica dizer que o pai dela é heterozigoto, tá? Aí é que tá a questão. Se ela é heterozigota, tá? Normal. E a irmã dela é afetada, ou seja, asinho, asinho. Então, isso implica dizer que o pai dela é heterozigoto. Então, ela obrigatoriamente é heterozigota, tá? E o marido dela, ferrou, ele é recessivo, tá? Então, bora lá. Qual seria a probabilidade aqui? Então, asão, o asinho, certo? Eu tenho 1,5 ou 50% de heterozigotos aqui, tá? E tenho aqui 1,5 da proporção aqui de ser, tá? De ser afetado. Então, qual seria a questão pede? Qual a probabilidade dela ter uma criança, certo? Uma menina que seja afetada 1,5, tá? Ou seja, 50%. Então, seria a letra C, certo? Vamos lá. Bora lá. A hemofilia, a gente já falou que é hemofilia, né? É uma doença recessiva ligada ao sexo, que se caracteriza pela dificuldade de coagulação do sangue, tá? Em um casal em que a mulher é heterozigota para hemofilia, ela é o que, gente? E o marido é normal, tá? Qual a probabilidade de nascimento de uma criança do sexo masculino e hemofílica? Vejam só. Tem dois tipos da gente responder essa bendita questão. Mas eu quero responder com você, tá? De uma forma bem mais tranquila, tá certo? Então, bora lá. Veja só. O marido, ele é normal, certo? E a mulher, ela é heterozigota. Não é isso? Então, bora lá. Bora lá. De um lado, eu tenho o marido normal, certo? E do outro lado, eu tenho a mulher heterozigota. Então, aqui, a gente tem logo de cara o quê? A gente tem um quarto. Ou seja, 25% de uma de nascer uma mulher normal, certo? Mas a questão pede a probabilidade de nascimento de uma criança do sexo masculino afetada, tá? Então, um quarto aqui, eu já tenho de nascer uma mulher normal, tá? Daqui, eu tenho um quarto da probabilidade de uma mulher nascer heterozigota, tá? Que expressa o fenótipo normal, tá? Mas ela é portadora do alelo da hemofilia, tá? E eu tenho um quarto da probabilidade de nascer um menino normal, ou seja, 25% de nascer um menino normal, certo? E tenho um quarto de nascer um menino afetado, tá? Então, aqui, a gente já responde essa questão. A probabilidade de nascimento de uma criança do sexo masculino hemofílica é um quarto. Letra C. A outra forma de você responder isso aqui, você ia ter que pegar a probabilidade de nascer afetado, vezes a probabilidade de nascer um menino e multiplicar, certo? Isso é chamada da regra do produto. Só que, como é uma característica sexual, e a gente sabe que a mulher produz o gameta X e X e o homem X e Y, Então, você já pode fazer dessa forma, sim, tá? Então, eu aconselho você sempre fazer dessa forma aí, que já vai dar a probabilidade já certinha do que você perder tempo montando duas coisas diferentes para depois multiplicar a regra do produto, tá? Bora lá! O heredograma, abaixo, mostra a ocorrência de uma determinada anomalia em uma família, tá? Veja só. O indivíduo pré-enchido é um homem com anomalia, tá? A mulher é portadora, certo? Os símbolos vazios são normais. A condição demonstrada num heredograma é herdada com uma característica, bora lá, gente. Pensa comigo. Concentração. Bora lá. Vejam só. O heredograma, abaixo, mostra uma ocorrência de uma determinada anomalia. A gente não sabe qual é. Beleza. Certo? Só que eu preciso que vocês entendam uma coisa. Lembra que os homens que expressam uma determinada característica, que não passa para os filhos do sexo masculino, quer dizer que é uma herança ligada ao sexo. Não é isso? Então, a gente já exclui a letra A e a letra P. A gente só fica com a letra C, a letra D e a letra E. Tá? Agora, bora fazer as outras exclusões. Se fosse uma característica autossômica dominante, a geração 2 seria afetada. Sim ou não? Sim. Certo? Porque seria autossômica dominante. E a gente viu que autossômica recessiva, a primeira geração de um homem afetado não expressa. Tá? Ou seja, a gente já vê aqui que não expressa. Tá? E todas as mulheres são heterosegotas. Não é isso? Só é você voltar o vídeo que você vai ver lá rapidamente. Tá? E toda a mulher afetada, certo? Transmite a característica para metade de sua prole. Certo? Ou seja, nasceu aí dois homens afetados. Certo? Para dois homens normais. Então, isso implica dizer que a característica é ligada ao cromossomo X de forma recessiva. Tá? Então, fica ligadinho, gente. Agora, bora analisar essa aqui. Tá? O heredograma mostra afetados por uma doença genética rara. Puf, errou. Rara. E não dá nenhuma outra informação. Essa questão só pede que... Qual é a herança aqui? A herança é autossômica. Tá? Ligada ao cromossomo X. Ela é dominante ou ela é recessiva? Bora ver se ela é ligada ao X. Tá? Todo homem transmite para as filhas. Tá? E não para os filhos. E toda mulher afetada transmite para os seus filhos e para as suas filhas. Tá? Então, bora ver lá. O homem da geração 1, 1, transmite para todas as suas filhas e não para os seus filhos. E não para o seu filho. Então, isso implica dizer ali que já é uma herança ligada ao X. Não é isso? Então, ela é sim ligada ao X. Certo? Aí, a gente vai para... Para a geração 2, né? Bora lá. A mulher transmite tanto para a filha quanto para o filho. Não é isso? Olha aí. Para a metade de sua prole. Isso aí. A mulher 2 se casou com o homem normal e teve uma filha e um filho afetado. Beleza de cremosa. Tá? E a geração 4, né? Que não deveria ser 4, deveria ser 3. Até o aerodograma mostrou errado isso aí. Bora lá. A mulher 3 se casa com o homem normal. O homem de número 2 teve um filho e uma filha afetado. Tá? E um homem afetado, filho de uma mulher afetado. Tá? O homem 5 da geração 2. Tá? Se casa com uma mulher 6 na geração 2. E teve duas filhas afetadas. Porque o homem passa para todas as filhas e não para seus filhos. Certo? Então, ela é uma herança autossômica ligada ao X. Sim. Ela é dominante ou recessiva? Vejam só. Se ela fosse recessiva, a geração 1 lá em cima não seria afetada. Seria heterozigota. E a partir da geração 2 é que haveria expressão, sobretudo nos homens. Tá? Então, a gente já vê logo que a característica é expressa em todas as gerações. E lembra que eu falei anteriormente que a herança de distúrbio dominante ligado ao X, a tendência é que ele apareça em toda a geração. Ou seja, em todas as proles. Então, a doença aqui, resumindo, ela é autossômica ligada ao cromossomo X. Sim. E ela é de caráter dominante porque ela é expressa em toda a descendência de uma prole afetada. Tá? Então, eu também quero dizer a vocês que prestem atenção nesses termos. Se possível, volte o vídeo, tá? Ou então, pode mandar mensagem direto para mim num privado. Eu estou no grupo do GAP ou pelo Insta, tá? É www.nil.19 que a gente responde essas questões. Tá certo? Então, qualquer coisa, aguardo vocês. Até mais, gente.